Agora tá bonito. Beleza. É com você, vamos lá. Obrigada. Então, boa tarde, gente. Hoje eu vou apresentar o meu trabalho de mestrado, que é sob a orientação do professor Tiago Mendes. O trabalho trata da identificação, análise de expressão e da atividade enzimática das casaimes presentes no fungo biotrópico Emileia Vastatrix durante a sua infecção na folha do café. Bom, só contextualizando, estima-se que em 2019 o mercado mundial de café movimentou cerca de 102 bilhões de dólares. Estima-se também que cerca de 80, mais de 80 países no mundo produzam café e 25 milhões de famílias estão envolvidas na sua produção e comercialização. Dos países produtores de café, o Brasil é disparadamente o maior produtor do mundo. Em 2019, ele produziu 58 milhões de sacos de 60 quilos de café. E, além disso, o Brasil é também um dos maiores consumidores, sendo que em 2019 também, ele foi o país que consumiu 13,5% do total de café produzido. E, além disso, o Brasil está entre os países onde as pessoas consumem mais café diariamente. Diante desse cenário, a principal doença que afeta as folhas de café é a ferrugem do café, que causa um prejuízo anual de cerca de 2 bilhões de dólares. E, por esse motivo, é uma área que precisa de bastante estudos. Então, os sintomas da ferrugem do café começam com o aparecimento de pequenos pontos amarelos nas folhas que vão se expandindo por toda a planta. E, por ser um fungo biotrófico, o Emileia vastatrix depende inteiramente do hospedeiro para a sua nutrição. E, por isso, ele se desenvolve no tecido hospedeiro sem causar necrose do tecido, como pode ser visto nessa primeira imagem aqui. E é um mecanismo de infecção menos agressivo do que o que acontece com a infecção dos fungos necrotróficos, que matam as células do tecido e se desenvolvem no tecido morto, né? E, por isso, é lógico a gente pensar que os fungos necrotróficos produzem uma maior quantidade de casaymes, que são as enzimas ativas em carboidratos, para que haja a degradação da parede vegetal, quando comparados com os biotróficos. Mas, ainda assim, é observado uma quantidade significativa de casaymes observadas em fungos biotróficos. No entanto, pouco ainda se sabe sobre como essas casaymes agem durante a infecção desses fungos e sobre o Emileia vastatrix quase nada se sabe. Então, para entender um pouco do meu trabalho, é necessário entender sobre o processo de infecção desse fungo. O processo começa com a adesão de ureidiniosporos na folha do cafeiro, seguida da sua germinação e o alongamento de um tubo germinativo, que se desenvolve para encontrar um estômato, que é uma abertura natural nas folhas, e esse tubo, ele se diferencia em apressório, que é a estrutura que se fixa, a estrutura do fungo que se fixa na planta. Em seguida, há a formação de uma hipa de infecção primária, que vai formar as células-mães do austório, do austório, e, consequentemente, dá origem ao austório primário. O austório é a estrutura que possibilita a absorção de nutrientes pelo fungo e a secreção de proteínas efetoras. E, no Emileia vastatrix, essa estrutura começa a ser formada nas fases iniciais da infecção, em torno de 24 horas. Então, devido a essa importância do austório, as fases de infecção do fungo costumam ser divididas em pré e pós-austorial. E, a partir daqui, então, o fungo continua crescendo, ele se desenvolve na forma de uma vesícula, na forma de âncora, e novas células-mães de austório são formadas, e o austório secundário é formado. E aí, a infecção está instalada no mesófilo. Bom, a parede celular vegetal, ela é composta, basicamente, de celulose, hemicelulose, pectina e lignina. E as principais enzimas que degradam os carboidratos da parede celular vegetal são as celulases, hemicelulases e pectinases. Então, a gente propôs a seguinte pergunta no meu trabalho. Sendo Emileia vastatrix um fungo biotrófico, ele expressa genes codificadores de casaimes durante a infecção? E, se sim, elas estão ativas durante a infecção? E a hipótese que a gente quis testar foi que as principais enzimas que degradam a parede celular vegetal são produzidas e estão ativas durante a infecção. O objetivo geral, então, é predizer e identificar os genes codificadores de casaimes e avaliar se essas enzimas estão sendo produzidas e ativas durante a infecção do fungo. E os objetivos específicos, predizer e identificar genes codificadores de casaimes no genoma de Emileia vastatrix, avaliar padrões de conservação e diversidade nas sequências, avaliar padrões de expressão dos genes codificadores nas diferentes fases de infecção e avaliar a atividade das enzimas selecionadas ao longo da infecção. Então, uma vez que o genoma do Emileia vastatrix, a anotação do genoma não estava disponível, foi necessário fazer a predição dos genes. E a gente utilizou para isso o programa Augustus e como organismo de treinamento a gente utilizou dados do próprio fungo, dados de RNA-sec do próprio fungo. Em seguida, a gente fez a anotação das enzimas ativas em carboidrato usando o programa DB-CAM. E o que a gente encontrou foi a seguinte distribuição, em que observa-se um maior número de glicosil hidrolases, que são as enzimas, que a família de casaimes é responsável por degradar carboidratos. E, além disso, essa distribuição é bem similar com as proporções, né, com o que é encontrado na literatura sobre outros fungos biotróficos. E a gente decidiu focar o nosso estudo nas glicosil hidrolases justamente porque são elas que degradam carboidratos. Então, a gente selecionou três principais grupos de enzimas para um estudo mais aprofundado. As endoglucanases, a gente resolveu estudar porque é um grande grupo de celulases. As xilanases porque é o maior grupo de hemicelulases existente. E a poligalacturonase porque é um grande grupo de pectinas. Então, das endoglucanases, a família de H5 foi a que apresentou maior diversidade, apresentando 26 casimes. E também, a gente observou das famílias de H9 e de H12. As xilanases foram encontradas somente três da família de H10 e somente uma poligalacturonase da família de H28. Bom, então, a gente avaliou essas sequências para tentar buscar padrões na própria sequência que sugerissem que elas sejam enzimas ativas. A gente avaliou parâmetros fisico-químicos como a massa molecular e o ponto isoelétrico e esses parâmetros indicaram que em enzimas da mesma família esses valores são próximos. Exceto trazendo a glucanases porque é um grupo muito grande e acaba sendo dividido em subfamílias. Nós fizemos também o alinhamento múltiplo dessas sequências com outra enzima da mesma família que tenha sido bem caracterizada. Aqui, por exemplo, a gente alinhou as xilanases da família de H10 com outra xilanase de uma bactéria que foi bem caracterizada. E o que a gente pôde perceber é que há uma grande conservação principalmente nas regiões de resíduos catalíticos. como a gente pode ver aqui. A gente fez também a modelagem por homologia dessas sequências utilizando o programa Fire 2. A gente fez também a minimização de energia desses modelos gerados pelo Fire 2 utilizando o programa e a Zara e após a minimização de energia a gente obteve a gente checou a qualidade dos modelos utilizando programas como o Prozweb, Verify 3D, ProCheck e a maioria dos modelos estava de boa qualidade. E o que a gente quis ver aqui foi se sobrepondo essas estruturas da nossa enzima modelada com outra enzima já bem descrita na literatura havia o alinhamento dos resíduos catalíticos e aqui a gente percebe que houve em amarelo e roxo aqui nesses dois pontos seriam os sítios as regiões de sítio catalítico das duas enzimas. Então, bom, já que existem evidências que apontam que essas enzimas podem ser ativas a gente partiu para avaliação de se essas enzimas estão sendo produzidas durante a infecção do fungo e para isso a gente fez uma análise transcriptômica. Então, a gente analisou as quatro bibliotecas de RNA RNA-seq disponíveis no NCBI referentes ao genótipo suscetível do café inoculado com esforo de Emileia Vastatrix da raça 33 em quatro tempos diferentes de infecção 0, 12, 24 e 96 horas após a inoculação. A qualidade das reads foi checada com o programa FastQC, elas foram trimadas com o TrimorMatic e depois disso a gente usou o pipeline Tuxedo que utiliza o Boltai 2 Build para indexar o genoma. O mapeamento das reads é feito com o Boltai Build e o TopHat e a reconstrução dos transcritos e análise de expressão é feita com o Cufflinks. O que a gente conseguiu observar foi que os genes que codificam endoglucanases da família GH5 tem perfil muito variado de expressão e alguns inclusive não mostram nenhuma expressão. Mas na maioria dos casos a gente percebeu que em 12 horas que é ainda no período pré-historial da infecção existe uma maior expressão desses genes como a gente pode ver nessas enzimas que eu estou mostrando. Somente em alguns casos isso fugiu da regra que foi esse daqui que foi maior a 96 horas e aqui que foi maior às 24 horas. Aí a gente analisou as outras famílias de endoglucanases de genes que codificam endoglucanases das famílias de H12 e de H9 e a gente percebeu uma alta expressão da família de H12 às 24 horas. Além disso a gente viu também o perfil de expressão das tilanases que é maior às 24 horas que é segundo a literatura o período em que o austório está sendo formado no fundo. então a gente sabendo que essas enzimas estão sendo produzidas a gente avaliou se elas têm atividade durante a infecção a gente fez para isso o teste de atividade de DNS as curvas padrão foi a gente fez com glicose para o teste da endoglucanase estilose para o teste da estilanase e ácido galacturônico para as poligalacturonases os substratos usados foram carboximetilcelulose estilana e ácido poligalacturônico como a gente assumiu que o extrato proteico de emiléia vastátrix teriam essas três enzimas a endoglucanase estilanase e poligalacturonase então os açúcares redutores foram detectados por DNS e o resultado que a gente pôde observar foi que nas endoglucanases a maior atividade é às 24 horas então como a maior parte das endoglucanases parecem estar sendo produzidas às 12 horas leva um tempo até a a proteína ser produzida né então isso condiz com maior tempo às 24 e depois uma diminuição da atividade às 96 horas indicando que no momento que o austróleo está sendo formado há mais atividade quanto às tilanases o período de maior atividade foi a 96 horas indicando uma atividade na fase pós-austorial da infecção e aqui a gente conseguiu identificar uma atividade poligalacturonase muito baixa comparado com as outras com as outras enzimas e isso pode isso contribui com o resultado que a gente não conseguiu detectar a expressão de genes que codificam poligalacturonase provavelmente porque a expressão é muito baixa então concluindo a maioria das casais selecionadas tem propriedades fisico-químicas que mostram suficientes né e mostram conservação da região catalítica quando comparadas com outras na mesma família sugerindo que elas podem ser funcionais para o fungo a análise de expressão mostrou perfis de expressão muito diversos mas as endoglucanases estão sendo expressas na fase pré-austorial e as xilanases durante a formação do austório e a maior atividade de xilanases também é mais tardia né na fase pós-austorial enquanto que a dendoglucanases acontece tanto durante a formação do austório quanto na fase pós-austorial e esses resultados que eu obtive até aqui vão constituir o primeiro artigo que a gente pretende publicar na revista Molecular Plant Pathology em janeiro de 2021 e além disso a gente propõe ainda fazer na verdade tem uns estudos desses que já estão em andamento que são os estudos de dinâmica molecular com as xilanases aqui porque como o grupo de xilanases é mais reduzido a gente conseguiu fazer uma boa caracterização delas então a gente vai fazer esses estudos usando o software NAMD para avaliar o potencial biotecnológico dessas enzimas se elas suportam diferentes temperaturas e pH a gente fez também a expressão heteróloga dessas xilanases em E.coli e a gente conseguiu expressar essas enzimas só que elas estavam ficando na fração insolúvel então a gente precisa trabalhar em protocolos de refolding dessas enzimas para poder fazer os testes de atividade e por último a gente propõe uma análise metabolômica que a gente vai testar o efeito dessas xilanases aplicadas diretamente na folha de café para ver se tem alguma alteração no metabolismo e é isso queria agradecer a equipe do laboratório a Secretaria da Bioinformática que está sempre disponível para ajudar a Secretaria da Bioquímica também e as agências de fomento obrigada legal legal eu queria te perguntar uma coisa quantos milhões de reads tem em cada em cada amostra dessas aí porque quando você vai detectar as enzimas que você quer e tal assim essa informação é legal quer dizer você não deve ter de cabeça agora né mas na próxima vez que você for apresentar pega lá quantos milhões de reads cada cada que que é série cada cada experimento desses tem no global sabe porque é legal para a gente saber se a sensibilidade de detecção de uma enzima ou da outra está boa você tem ideia de quantos milhões tem aí se tem uns 100 milhões assim não Miguel não tenho ideia disso de cabeça nem o nome do sequenciador que foi usado foi usado o Tec Bio e Ilumina Ilumina um I-SIC talvez né o My-SIC se eu não lembro disso porque o Pac-Bio ele vai orientar né então já é já é legal se tem Pac-Bio pode ser que seja interessante quando é só Ilumina né é importante ter uma profundidade grande porque é uma planta né ter um transcriptoma grandão então eu estou fazendo uns ensaios aí para pegar uma planta no cerrado e fazer um transcriptoma com o intuito de descobrir o Gênes se ele tem esse Gênes se tem aquele Gênes e estão achando que tem que pagar 100 milhão de RITs pelo menos né pelo menos não é exatamente essa quantia para a planta né então eu vou pedir para você na próxima vez que você for apresentar colocar uma tabelinha lá com quantos milhões de RITs tem porque a profundidade interessa né às vezes você consegue fazer uma expressão diferencial com 25 milhões beleza mas para ver se o Gênes está lá ou não e esse pacote que descobre as enzimas aí tem muito uso mesmo a galera usa o pacote para procurar essas enzimas como você falou o pipeline o tuxedo não o tuxedo não antes no começo quando você estava procurando as enzimas você falou ah eu vou ter o servidor não sei o que ah o DBcam o DBcam o DBcam a galera vai no DBcam para usar mesmo que legal para detectar casais eu tenho visto nos trabalhos que eles usam o DBcam mesmo ah bacana vou querer fazer um baseado em psiblast porque eu consigo detectar uma enzima dessas remota para caramba que com o PSSM não sei o que ele usa se ele usa cadeia de Markov ele usa cadeia de Markov com profiles aí depende muito de quem que ele selecionou para fazer o profile sim inclusive inclusive na verdade depois da da predição com o DBcam a gente fez o 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 beleza no café no café tranquilo mas por exemplo se você quer saber ligninases existem até onde né aí você precisa estressar esse profile gostei desse negócio aí bacana seu trabalho tem um legal meninos o rafaela o lucas a gente faz perguntas de seminário aqui mesmo viu se vocês quiserem perguntar eu notei que em viçosa não tem esse negócio de usar modeler essas coisas não usa não né usa um outro treino como é que é o o o l2 nunca ouvi falar você já ouviu o lucas já já tem colaborador em são paulo que usa inclusive quando você fala assim que os modelos estavam em boas qualidades qual critério que você está usando é então eu utilizei os programas é prosweb procheck o errate então os parâmetros do próprio programa porque quando você joga lá ele já te dá se passa ou não passa então foram esses parâmetros mas a gente a gente avalia ramachandran e outros parâmetros desse tipo Miguel só para esclarecer depois a gente vai reunir com os alunos né você está falando depois depois vou fazer as perguntas agora depois essa coisa mais administrativa mais científica assim nossa plateia está interessada pode fazer bom então Júlia parabéns pela apresentação em relação aos seus a sua modelagem eu fiquei curiosa em primeiro lugar de mais detalhes sobre quais são os critérios para selecionar os moldes para esse trabalho você poderia falar um pouquinho mais bom o Fire 2 ele quando você faz uma busca intensiva que ele chama eu não sei se você conhece esse programa é um site que você joga e ele te dá os best hits de acordo com cobertura e identidade de modelagem então a gente ele próprio elenca as estruturas que alinharam melhor e quando você usa esse modo intensivo ele na verdade usa partes de vários modelos diferentes para poder fazer a modelagem mas você sabe me falar sobre quais que foram as identidades cobertura resolução dos moldes que foram utilizados no seu trabalho sim foi as identidades são acima de 30% as coberturas são de quase 100% em praticamente todos os modelos só as endoglucanases como eu falei é um grupo muito diverso e a gente acredita que tem as sequências muito fragmentadas que esses valores não foram tão bons mas para as chilanases a poligalaturonase que foram foram modelos melhores assim né com esses parâmetros melhores e agora vai lá então mais uma pergunta relacionada também com a modelagem o que que você aprendeu a partir dos seus modelos e qual que você acha que é o potencial dessa modelagem para o seu trabalho bom eu aprendi eu acho que deu para a gente conseguir confirmar né a estrutura e alinhamento de resíduos catalíticos e eu vejo mais uma próxima abordagem né que vai ser da parte de dinâmica molecular que a gente vai utilizar algumas dessas estruturas para fazer os estudos de dinâmica ok eu vou dar uma sugestão tá baseado no seu relatório e no manuscrito em preparação que você apresentou que você mostrou para a gente só a sobreposição geral da estrutura 3D mas você está interessada nos detalhes do situativo né porque eu estou entendendo você queria confirmar se essas moléculas podem mesmo ser ativas então seria interessante você olhar com mais detalhe para o sítio tá além dessa estrutura em cartoon você olhar ali detalhadamente o alinhamento dos resíduos catalíticos os outros resíduos ao redor e aí discutir comparado com a literatura né sobre o que já se sabe para cada uma dessas classes porque eu acho que você tem o potencial de explorar muito mais resultados de modelagem para ficar mais convincente de porque você realizou essa etapa no trabalho tá bom obrigada pela sugestão se você vai olhar o sítio ativo depois do relaxamento com a dinâmica é bom já olhar ele agora onde é que ele está você vai ter que ficar seguindo ele depois nas várias poses da sua dinâmica para ver se aí sim ele está se ajustando ou não me conta uma coisa em Viçosa como é que bota a GPU a gente tem o servidor de Viçosa o Júpiter eu até já rodei algumas dinâmicas mas ele dá para a gente rodar direitinho tem bastante capacidade tem GPU também ou só CPU eu acho que é só CPU eu acho que é só CPU vocês vocês iam gostar se a tua PMG fizesse uma rede e desse um servidor de GPU para a Viçosa né seria bom mesmo tem lugar de pôr porque tipo dá para a gente rodar a dinâmica mas depois a gente tem que importar para o computador e acaba ficando pesado né Rafael ela roda no Canadá né o Luan roda lá a gente roda onde a gente consegue nós temos parceria no Canadá na Alemanha aqui dentro do Brasil também e aí depende um pouco do projeto de quem está envolvido a gente conseguiu umas placas aí estão montando umas no laboratório umas máquinas normais mas placa bonitona né assim que a gente esvaziar um pouquinho eu faço propaganda para vocês vocês podem usá-la também mas eu estou querendo ver se eu consigo um espaço do Santos Dumont para a gente conseguir rodar lá porque eles têm muita GPU mas é difícil você por exemplo você teria que fazer um projeto agora entendeu esperar a aprovação para depois começar a rodar tem gente que já está em conta Lucas tem conta não tem no Santos Dumont eu tinha não sei se ainda está ativo faz tempo que eu não uso o Santos Dumont ele derruba você quase que todo dia né mas como acaba a luz lá no nosso laboratório a gente já desenvolveu um método que a gente faz 10 nanosegundos e depois faz mais 10 mais 10 mais 10 e às vezes se ele acabar a luz no meio a gente pega o anterior e continua isso aí fica bem apropriado para a gente pôr no Santos Dumont e fazer uma rotina bem facinha né para a galera usar queria fazer propaganda também de que a gente precisa de GPU que está começando até eu estou usando GPU que eu não usei então vocês verem depois a gente conversa aí com o Tiago Tiago está aí Tiago Miguel estou sim estou caladinho aqui é qualificação estou com a língua coçando para falar você pode falar não tem problema aqui é seminário qualificação você não vai entrar aqui é seminário você quer falar alguma coisa eu queria dar um parabéns para a Júlia sim vou dar os primeiros parabéns para a Júlia porque todo esse andamento de projeto é mérito dela ela foi super proativa para aprender todas as metodologias e atrás dos colaboradores que já sabiam um pouco mais que ela para aprender então todos os resultados que vocês estão vendo a Júlia colocou a mão da massa na parte do informático colocou a mão da massa na parte experimental e colocou a mão na massa na escrita e a gente tentou já escrever num formato de artigo que a gente já pensa em submeter em janeiro que para mestrado também é uma situação muito boa então a Júlia aceitou o desafio entregou bem o projeto aí Miguel só para eu falar um pouquinho dessas questões que às vezes o aluno não sabe tanto quanto a questão número de read sequenciamento então é o PAC Bio é com mais SIC na verdade então a profundidade não é muito grande mesmo não tá Miguel mas eu acho que vale a pena a gente enxergar nessa tabelinha porque é uma limitação a sensibilidade tanto é que a polimutranase ela vê um pouquinho de atividade mas a gente não detecta pressão e aí eu já acho que é porque tá chegando no limite da cobertura do que nós fizemos o que eu posso sugerir para vocês é separar o PAC Bio do mais SIC ou pelo menos fazer só o PAC Bio sozinho porque uma leitura que você pega o PAC Bio fala que o cara tem o gênero não a quantidade exatamente mas pelo menos detecta a SIC então faz uma rodada viu Júlia só com PAC Bio para falar detectei todas com PAC Bio é uma informação detectei só essas três PAC Bio aí a gente já fica na limitação da coverage do mais SIC mas isso é tudo discutível entendeu você não tem que refazer nada você só vai analisar entendeu discutir é isso aí Júlia nós temos que passar para o próximo aí excelente obrigado gente Tiago está ajudando aqui quem que é o próximo o objetivo gente desses seminários seria muito legal que vocês que estão matriculados continuassem assistindo vai ter seminário internacional vai ter Sandra de Souza mas a gente conhece as pessoas conhecemos a Júlia conhecemos o café falando sobre cobertura 25 mil milhões não é tão legal para plantas 100 milhões você sempre aprende alguma coisa entendeu quem que é o próximo Tiago podemos já leandro vamos lá vamos ver como é que está a sua tela oi Miguel estão me ouvindo bem ouvindo está bom vamos ver a sua tela aí a gente dá o início compartilhamento é só maximizar tá beleza é com você garoto obrigado boa tarde então todo mundo eu vou falar um pouco do meu projeto de pesquisa meu nome é Leandro sou aluno de mestrado e sou orientado pela professora Raquel Minardi e co-orientado pelo professor Adriano Sabino o título do meu trabalho é integração de dados moleculares relacionados a leucemia linfocítica crônica e prospecção de biomarcadores através de análise de redes e modelos de aprendizado de máquina aqui eu vou passar algumas partes da agenda do que eu vou falar que é a introdução das justificativas objetivo geral objetivos específicos metodologia resultados parciais e algumas perspectivas então a leucemia linfocítica crônica ela é o tipo mais comum de leucemia nos países ocidentais ela tem uma maior incidência em pessoas idosas ali na faixa dos 70 anos em média mas não é excludente também de estar acontecendo em grupos de pessoas mais jovens ela tem uma progressão clínica lenta e heterogênea ela acontece devido à expansão clonal e acumulação de linfocidos do tipo B que são células B maduras e acontece a desregulação do mecanismo apoptótico dessas células que é a programação de morte celular então essa doença tem uma etiologia desconhecida e por isso a gente quer entender maiores fatores relacionados a LLC então aqui na figura ao lado ilustra essa acumulação acontece principalmente nos órgãos linfóides secundários são os linfonodos baço mas também podem ocorrer na medula óssea ou no sangue periférico então geralmente o paciente com esse tipo de leucemia ele vai ter um diagnóstico quando ele vê algum tipo de linfocitose ele vai fazer algum hemograma então ele pode identificar dessa forma mas outros métodos diagnósticos vão vir para confirmar como citometria de fluxo e geralmente essa é uma doença indolente então ele pode vir a perceber os sintomas com mais idade com essa acumulação das células B muitos estudos relatam o fator da imunoglobulina de cadeia pesada e dos receptores de célula B em relação à sinalização e a sinalização que acontece entre essas acontecem umas vias entre as celulares que vão caracterizar a proliferação ou a desregulação dos mecanismos de apoptose então quando a gente tem uma imoglobulina com status mutado a doença tem uma característica de ser mais idolente e sobrevida mais longa agora quando tem um status não mutado ela tem um pior prognóstico vou falar agora um pouco dos biomarcadores que são ferramentas importantes para um diagnóstico de uma doença ou alguma função do organismo eles indicam sinais parâmetros para verificar essas funções que podem estar diferenciadas no nosso organismo que podem ser células específicas moléculas genes proteínas enzimas microRNAs ou outros elementos que a gente pode caracterizar então aqui na figura ao lado nós temos uma uma célula B e temos a interação de uma célula saudável com uma célula no nicho no no microambiente tumoral então como vocês podem perceber vou colocar aqui o contador como vocês podem perceber tem alguns fatores aqui mostrando o papel das imunoglobulinas dos receptores de célula B e tem umas vias de sinalização que ocorrem dentro da célula que vão considerar vão induzir a sobrevivência celular ou a proliferação e a proliferação dessa célula ou regular os meganismos apoptóticos aqui tem alguns receptores de membrana os papéis de proteínas quinases quimiocinas relação com outros linfócitos com os linfócitos do tipo T que vão formar um nicho de suporte aqui nesse ambiente tem anticorpos monoclonais e tem aqui nesses quadradinhos alguns fatores inibidores que já são conhecidos então aqui pode ser algum alvo terapêutico por exemplo aqui no bruta tirosina quinase tem um medicamento que chama iprotinib que ele faz essa regulação para poder fazer o tratamento do paciente então esse sistema complexo ele pode ser representado através de redes biológicas as redes de modo geral são amplamente utilizadas em muitos ramos da biologia é uma representação conveniente de padrões de interações entre elementos então aqui eu coloquei para ilustrar alguns exemplos aqui é uma rede de interação proteína proteína aqui é uma rede metabólica de uma via metabólica e aqui uma rede de genes de coexpressão para entendermos melhor como funcionam as redes a gente tem aqui nós ou vértices que são essas bolinhas aqui esses círculos e temos essas associações que são essas linhas são chamadas de arestas ou links então a rede é composta dessa estrutura que podem ser modeladas através de estruturas chamadas grafos e aqui como vocês podem perceber essa rede que é uma rede também de interação proteína a proteína de um exemplo do software chamado string e aqui a gente tem várias associações entre essas arestas que podem ser no caso do string de associações de bases curadas de homologia de ferramentas de mineração de texto fatores de coexpressão entre outros as justificativas do meu trabalho estão ligadas à epidemiologia da doença e no Brasil o número de novos casos de leucemia esperados para cada ano do treino de 2020 2022 será de 5.920 casos em homens e de 4.890 em mulheres então a gente tem que a LLC tenha etiologia desconhecida e características heterogêneas do curso clínico que é um fator importante também para a gente entender melhor essa doença temos que as plataformas e pesquisas atuais produzem uma grande quantidade de dados então fazer a integração desses dados com soluções de bioinformática também é muito importante e a busca por biomarcadores substitutos que tragam melhores prognósticos da LLC o meu objetivo geral é realizar a integração de dados moleculares relacionados à leucemia linfocídica crônica e analisar possíveis biomarcadores através de abordagens de redes de redes e modelos de aprendizado de máquina como objetivos específicos vou analisar 84 metabólicos significantes para a LLC através de enriquecimento funcional coletar e pesquisar em bancos de dados biológicos fatores e alvos moleculares relacionados à LLC analisar os dados a partir de visualizações de redes executar algoritmos de aprendizado de máquina e formular a interpretação biológica com os resultados indicando ali possíveis biomarcadores que a gente possa descobrir então aqui está a metodologia do meu trabalho essas etapas em verde são etapas que já foram feitas ou estão em andamento e essas aqui ainda que serão realizadas no primeiro momento foi feito o enriquecimento funcional utilizando o software MB-Roller uma coleta de dados nos bancos de dados HMDB que é o Roma Metabolome Database e no KEG também outros bancos de dados preparação dos arquivos de entrada esses arquivos são tabelas simples que vão servir como input para as ferramentas de visualização que é uma outra etapa do trabalho que as visualizações das redes vão ser feitas no software GIF e Cytoscape posteriormente serão feitas serão elaborados serão executados na verdade scripts para a gente utilizar Machine Learning e fazer algumas interpretações biológicas então partindo do começo partindo de resultados da nossa colaboração com o grupo do professor Adriano da faculdade de farmácia eles identificaram 84 metabólicos relevantes para LLC a partir desse kit Absolute DQ então nesse kit ele era sensível se não me engano a 186 metabólicos onde que eles verificaram a concentração dos metabólicos a partir de pacientes com LLC comparados a um grupo controle então esses 84 metabólicos foram analisados na ferramenta MBRO posteriormente foi criado um script para fazer a coleta de dados esse script foi criado em Python usando as apps bibliotecas do Biopython e foram coletados dados do HMDB e do Kelly também foram coletados dados dessas duas ferramentas chama OpenTargets ela é uma ferramenta que faz associações por exemplo de genes de doenças então quando a gente informa a LLC ou a semielifocítica crônica ele trouxe 2737 TARGs desses genes que estão associados à doença tocou no seu microfone e silenciou aí olha o seu microfone para a gente vem ou não? fica de olho no seu microfone porque você ficou sumido às vezes a gente encosta sem querer embaixo numa faixa que a gente não está ativo agora estou te ouvindo agora está ouvindo? vai embora tá jóia então outra etapa da metodologia foi a preparação de arquivos que vão servir como input para as ferramentas de visualização então esses arquivos são arquivos do formato CSV são arquivos simples e que vão ser preparados para utilizar nas ferramentas chamadas GF Cytoscape essas ferramentas são as ferramentas para trabalhar com redes redes complexas e o Cytoscape ele já é mais conhecido mas estamos usando também o GF que é uma ferramenta de modelagem de redes de forma geral etapa que ainda será realizada é a etapa de machine learning que é a de aprendizado de máquinas então vamos explorar e executar alguns algoritmos utilizando o ECA então no aprendizado de máquinas a gente passa um conjunto de dados onde um modelo é treinado para aprender e executar algumas tarefas e a partir de padrões que vão ser verificados nessa parte de treino o modelo ele pode predizer quais arestas depois que eu montar a minha rede entre esses nós e a LLC a gente pode fazer predições são link predictions de elementos que podem estar associados à doença então aqui como alguns resultados parciais temos resultados no Webby Rowley que foi um enriquecimento funcional onde passamos 84 metabólitos então tivemos uma indicação para a leucemia pois foi passado a partir desse conjunto de metabólitos foram indicados que tem associações nos bancos de dados do HMDB Truck Banking do CAG entre outros em que o software passa as anotações então outros resultados parciais foi a visualização da rede gerada no Cytoscape então aqui como vocês podem perceber tem um aminoácido que é a taurina aqui é uma parte da rede foram informados também como parâmetros de entrada os 84 metabólitos que nós partimos do estudo então foi gerada uma rede em que está associado alguns elementos como aqui reações outros compounds que estão lá na base do CAG enzimas e genes então a gente tem todas essas reações a esses elementos da rede que é uma legenda para poder identificar então nós temos aqui algumas reações associadas a esses compounds enzimas e outras coisas que participam de todo esse processo outro resultado foi a geração de uma rede utilizando dados do HMDB então a partir daqueles arquivos que eu informei que foram preparados foi gerada essa rede onde que esses elementos aqui em verde são os meus metabólitos os elementos aqui em lelazo roxo são as proteínas que estão associadas de acordo com esse banco de dados e aqui em azul tem os genes que estão associados a essas proteínas e em amarelo algumas doenças que a gente queria verificar como tomam essa rede então a partir dessa rede gerada a gente vai tentar enriquecê-la e a partir dessa topologia dessa rede a gente vai verificar alguns fatores importantes como características de algum elemento nessa rede e fazer etapas futuras de machine learning para poder executar esses algoritmos para a gente poder criar algum classificador ou para a gente entender os elementos associados ao grupo elementos que estão associados a LLC e elementos que não estão associados a LLC para que o nosso modelo possa fazer a previsão através de link prediction algumas perspectivas são executar esses algoritmos no ECA nas etapas de aprendizado de máquina e identificar os potenciais biomarcadores eu queria então agradecer ao meu grupo do meu laboratório do LBS e agradecer ao FMG e ao programa de pós-graduação da bioinformática os professores e o pessoal da secretaria muito obrigado legal legal me conta uma coisa qual que você acha que vai ser a parte mais divertida de de explorar com machine learning que tipo de 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 revelação legal mais legal você acha que tem como de promissor aí eu acho Miguel que a gente enriquecendo essa rede com mais elementos tem muita falta muita descrição em alguns bancos de dados referente a leucemia elifocítica crônica então a partir do momento que a gente informar alguns elementos nessa rede a gente pode verificar como eles estão relacionados né se a gente vai encontrar ali algumas associações entre esses elementos e testar o modelo para ele para ele fazer a predição de novos então a gente pode encontrar ali um potencial biomarcador ou entender melhor pelo menos essas associações bacana me conta uma coisa em 2009 você estava fazendo o que na vida você estava aonde 2009 acho que acho que eu estava na graduação em 2009 na graduação na graduação olha porque no ex-meeting de 2009 estava lá o inventor do keg o minoro canerrisa e estava o inventor do sting o per bork olha só os dois caras eles eram crista da onda eu acho que a gente tem que fazer um dia tem que fazer o return to the ex-meeting trazer esses caras de volta porque a galera mais nova não viu seria curioso se tomar cerveja lá com canerrisa bater um papo lá com o per bork é legal ver esses caras a gente fica vendo essas coisas aqui na tela e a gente fala cara a gente conhece esses caras aí eu vivo lá almoçando jantando com os caras lá foi legal foi na praia lá no hotel do frade em angra dos reis foi bacana a gente tem que fazer uma volta desses caras aí pra vocês conhecerem ao vivo muito bom você tocou num evento maravilhoso aqui eu tava lá conhecer os caras tá vendo nossa era outra vida aquela era louco você sair assim impressionado de conhecer os caras é legal conhecer os caras não precisa nem ouvir ele falar só de ver o cara lá tomar um outro já tá bom né muito bom bacana então alguém tem uma perguntinha aí deixa eu ver imaginando que os seus dados mais legais são mesmo os que saíram do kit né então eu respondendo o que eu te perguntei as interações que que estiverem envolvendo esses caras são as mais legais porque olha muita gente faz enriquecimento de que enriquecimento disso e daquilo quando você vai ver a via enriquecida tem três genes lá que estão diferentes entendeu é pouca coisa e também tem um negócio às vezes não existe a via que você precisa e eu vou fazer uma propaganda em janeiro na primeira segunda-feira eu vou dar uma disciplina aí de como fazer uma via de como é que chama essa leucemia aí leucemia linfocítica crônica leucemia linfocítica crônica se tiver alguém dando bobeira lá vou pedir para alguém fazer uma via disso porque às vezes você vai fazer enriquecimento mas não tem essa via no keg não tem essa via em lugar nenhum você não consegue sacou mas dá para fazer uma via sobre isso com mineração de texto vou até colocar essa lá para quem tiver sem ideia do que fazer a gente tem uns 15 alunos se quiser fazer também vai lá dá tempo ela está na bioquímica está oferecida na posse da bioquímica a gente ensina a fazer você faz uma via lá todinha e você interpreta o que está acontecendo lá vamos lá Lucas se você quer perguntar alguma coisa é só como é que é a definição do que é um contato aí na rede é uma aresta é um contato como se fosse um vértice é aresta não é aresta que você quer saber é aresta no caso aresta o pauzinho ah sim o critério o critério foi os dados associados no banco de dados do HMDB a gente pretende extrapolar também para outros bancos então o que tiver relação com a doença a gente vai criar uma aresta relacionando esses dois elementos na rede você importa essas arestas você não cria elas não eu crio essas arestas com base nas informações dos bancos de dados biológicos agora tem gente que faz um negócio sofisticadérrimo que é comparar a probabilidade daquela aresta com ela ter acontecido ao acaso e calcula um p-valor e coloca a significância e faz um cut-off você não vai fazer essa sofisticação toda não você vai pegar aresta do jeito que eu uso você pega aresta por cut-off arestas fortes eu pego arestas fracas eu jogo fora você vai fazer tipo assim por força da aresta cut-off no primeiro momento a gente vai fazer com base nessas associações foram encontradas mas depois é uma ideia sim a partir dessa etapa de aprendizado de máquina a gente verificar através da seleção de atributos a gente tentar fazer pode ser que tem alguma coisa com probabilidade eu tenho que discutir melhor sobre isso tem uma coisa que eu não gosto muito de rede é que elas não são temáticas então naquela sua rede você tem biointerações porque o cara perdeu cabelo porque entendeu interações que existem no fígado na orelha na célula que você está estudando eu tenho um pouco medo disso daí que elas não são temáticas por isso que eu gosto mais de via via que acontece no linfócito mas cada um cada um tem muita gente que gosta de 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 redes e aí Rafaela tem alguma coisa aí de de redes como assim bom eu tenho uma pergunta complementando aqui a do Lucas eu queria entender um pouco como que você seleciona os nós que entram na rede quando você fala que você está adicionando os metabólitos você tem informação para eles é no nível se ele está presente ou não tem você tem concentração você tem algum cutoff baseado seja em concentração absoluta ou seja na comparação entre paciente doente sadio como que isso acontece então Rafaela a gente tem esses dados de concentração sim mas no primeiro momento a gente partiu somente dessa listagem dos que foram relevantes naquela análise do kit então a gente pegou esses 84 metabólitos e associamos ao que tinha na literatura nos bancos de dados mas temos também a concentração dos metabólitos dos resultados do estudo mas a sua rede já tem lá se subiu ou desceu aumentou ou diminuiu a sua rede está com essa informação ou só tem eles lá sem informação de se está aumentado na doença se está diminuído na doença como é que está na sua rede por falta de descrição mesmo nos bancos não tem informação da doença mas tem informações de indicações para a leucemia então tem alguns elementos lá que estão associados à leucemia como algum grupo de aminoácidos mas o nó quando você representa um metabólito no nó você embute informação se ele foi aumentado na doença ou diminuído na doença o seu nó fica verde ou vermelho o metabólito que seria legal ele fica verde ou vermelho de acordo com o que o Adriano achou lá no kit como se fosse um metadado o que você estava falando enfiar o metadado na rede o nó fica vermelho o nó fica verde de acordo se ele foi induzido ou reprimido se aumentou a concentração dele diminuiu na doença entendi mas essa análise a gente não fez ainda não mas é interessante sugestão mais alguém mais alguma coisa é isso daí bacana como eu falei para vocês é legal porque a gente conheceu você conheceu redes soube de que o o o o o o o a gente já estiver no brasil né não convido vocês a ficar assistindo no próximo semestre quem quem está na última matrícula de seminários continuar porque inclusive é um fórum onde a gente dá notícia fala se vai ter gpu em viçosa entendeu É legal. Obrigadão, obrigadão. Então, vamos para o próximo. Quem que é, Tiago? Obrigado. O último é a Luana. Vamos lá, Luana. Compartilhando aí. Deixa eu ver suas vozes. Vocês estão conseguindo ouvir direitinho? Está um pouco baixo, Luana. Está melhor agora? Agora está muito bom. Compartilhe ali. Estão conseguindo ver a tela? É, tem uns pontinhos do lado direito. Era para estar mesmo ou tem que maximizar? Pontinhos do lado direito? Onde estava o seu mouse. Isso aí é de verdade. É do slide isso aí? É do slide. Ah, é. Então, só para saber. É o style, é o style. Beleza, então. Pode seguir. É com você. Boa tarde, gente. Eu sou a Luana. Eu sou orientada pela professora Raquel Melo Minardi e co-orientada pelo professor Carlo Oliveira, da UFTM. Eu vou apresentar para vocês um pouco do meu projeto de mestrado, intitulado Triagem Virtual de Proteínas de Interação com TNF-alpha na saliva de exógenos escapulares. Então, inicialmente, o que é a inflamação, né? Ela é uma resposta do organismo à ação de antígenos ou lesões tessiduais. Ela é a primeira linha de defesa. É o pilar central da imunidade nata, ou seja, não precisa de pré-exposição ao antígeno. E nesse contexto, a gente tem o fator de necróis tumoral alfa, ou TNF-alpha, que é uma citocina pró-inflamatória, ou seja, uma proteína sinalizadora, que atua nesse processo. Ela é produzida principalmente por macrófagos imunócitos e ela atua na supressão da carcinogênese, na vasodilatação, na adesão de leucócitos e na regulação da coagulação. O TNF-alpha é uma proteína transmembrana e ela pode ser encontrada tanto como visto na figurinha, na forma livre, quanto na forma ligada à membrana. E essa passagem de ligada à membrana para a forma livre é feita pela enzima TAS. Ela possui dois receptores, TNFR1 e TNFR2, que ativam vias diferentes de sinalização. Mas o que ocorre, então, quando a gente tem um desequilíbrio no sistema imunológico? A gente pode ter o caso de um sistema imunológico baixo, que não vai conseguir reagir aos antígenos, e a gente tem o caso, por exemplo, das doenças autoimunes, como a artrite reumatóide, onde a gente tem uma resposta inflamatória imunológica para as próprias células do organismo. Uma metodologia para tratar essas doenças é modular o sistema imunológico. E o que se tem utilizado é anticorpos anti-TNF. Então, aqui, para exemplificar, a gente tem, em azul claro, o receptor TNFR2 na superfície da célula, em azul escuro, representado o anticorpo, e as bolinhas aqui representam o TNF. Então, o que o anticorpo vai fazer é se ligar a TNF para impedir que ele se ligue a TNFR2 ou TNFR1 e que ocorra a cascata de sinalização. A gente tem no mercado atualmente quatro anticorpos que se ligam diretamente ao TNF, e existe também o intercept, que é um anticorpo que se liga ao receptor. Em contrapartida, em 2006, Konic e colaboradores, eles escreveram uma atividade anti-TNF na saliva de exóide e rícinos, e através de um processo de digestão por tripicina, eles conseguiram identificar que essa molécula era uma proteína. Anos mais tarde, em 2017, eles compararam a presença dessa atividade em 11 carrapatos da família, 11 espécies, perdão, da família Isoxidae, e eles encontraram em quatro, dentre elas o exóide escapulase. Então, por que ter uma atividade anti-TNF na saliva de carrapato? Como a gente sabe, os carrapatos são artrópodes hematófagos, ou seja, eles precisam se alimentar de sangue, e para que esse processo ocorra de forma correta, ele precisa se manter aderido durante um longo período no hospedeiro. Nesse contexto, um fator importantíssimo é a saliva, que vai ser injetada no hospedeiro durante o processo de alimentação, e que contém um grande número de moléculas e proteínas imunomoduladoras. Então, com a identificação de que existia uma atividade anti-TNF na saliva de carrapato, surgiu-se o interesse em descobrir, identificar qual era essa proteína. No entanto, uma das dificuldades de se trabalhar com a saliva de carrapato e de outros artrópodes é o número muito grande de moléculas em quantidades muito pequenas, o que faz com que seja necessária a identificação em sílico. Então, o objetivo do trabalho é realizar a triagem virtual das proteínas na saliva de exóides escapulares com a interação com o TNF-alpha, utilizando modelagem molecular e DOC. Então, a metodologia se baseia em selecionar os dados das proteínas presentes na saliva de exóides escapulares, fazer a modelagem molecular, realizar o DOC, selecionar os melhores complexos obtidos no DOC e avaliar as interfaces dos complexos selecionados. Então, por que a gente optou por utilizar, escolher os exóides escapulares? Como a gente sabe, ele é um importante vetor para a transmissão de doenças, principalmente nos Estados Unidos e Europa, por ele receber o vetor da doença de Lyme, o que faz com que exista um grande número de dados públicos que eram necessários para poder realizar esse trabalho. Então, na fase de obtenção de dados, a gente utilizou o catálogo de transcritos da saliva de exóides escapulares, publicado por Ribeiro e colaboradores em 2006. Como a gente sabe, após a eclosão do ovo, a fase de vida do carrapato passa por larva, ninfa e adulto. Então, eles utilizaram ninfas alimentadas por dois dias não infectadas, ninfas alimentadas por dois dias infectadas por borrelha e burdoférico, fêmeas adultas não alimentadas, fêmeas adultas alimentadas de 6 a 12 horas, de 18 a 24 horas e de 3 a 4 dias. Ao todo, o catálogo continha 654 sequências de proteína, 487 caracterizadas como proteínas secretadas e 167 caracterizadas como proteínas housekeeping, que seriam as proteínas de manutenção. A gente usou como critério para selecionar proteínas que tivessem sequência completa e que tivessem link de acesso disponível. Então, ao final, foram selecionadas 548 sequências, das quais 398 eram secretadas e 150 housekeeping. Então, na fase inicial, a gente baixou as sequências e procurou templates com no mínimo de 25% de identidade e estruturas já conhecidas. A gente teve dificuldade em encontrar templates com o mínimo de identidade e cobertura suficiente para modelar por modelagem comparativa comum. Por isso, a gente utilizou o Robeta, que é um servidor de modelagem automática com a implementação dos scripts de Rosetta. Ele modela tanto para comparativa e para abinitio. Então, o que o Robeta faz é dividir a sequência em domínios e procurar o melhor template para esse domínio e quando ele não encontra, ele modela por abinitio. Após a modelagem, a gente utilizou o Verify 3D, que é um software que determina a compatibilidade entre o modelo atômico 3D com a sequência de aminoácidos e compara esses resultados com proteínas já conhecidas e de boa qualidade. A gente utilizou o Verify 3D tanto para escolher qual era o melhor complexo, qual era a melhor estrutura dada pelo Rosetta, quanto para avaliar a qualidade. Então, aqui a gente tem a estatística de modelagem, essa é para as proteínas secretadas, cerca de 42% foi modelado por abinitio, que corresponde a 169 estruturas, e 233 modelados por TREAD. Então, o Robeta, ele fornece um valor de confiança que vai de 0 a 1, então, quanto mais próximo a 0, menos confiável o modelo e quanto mais próximo a 1, mais confiável o modelo. No primeiro gráfico, a gente tem representado as estruturas secretadas. A gente observa que por volta de 50% das estruturas apresentaram um valor de confiança menor do que 0,5. Nas proteínas housekeeping, 100% foram modeladas por TREAD. E aqui a gente observa que menos de 25% das estruturas tiveram um valor de confiança menor do que 0,5. A gente optou por manter mesmo as estruturas que tiveram baixo valor de confiança, uma vez que elas foram aprovadas pelo Verify, e também tendo em mente o erro que pode estar associado à modelagem nas próximas fases do trabalho. No docking, a gente usou como receptor o cristal 1-TNF, que foi resolvido por difração de raio-x em uma resolução de 2,6 Anstrons. A gente usou a versão da proteína livre. Ela tem essa estrutura de homotrimer, ou seja, ela possui três cadeias idênticas de 157 aminoácidos. O docking foi realizado sem a passagem do sítio de ligação de TNF, e as proteínas obtidas da saliva de gizóides escapulares foram fornecidas como ligante. Então, existem três maneiras de fazer o docking proteína-proteína. A primeira é considerar tanto a proteína como ligante rígidos, é considerar o ligante parcialmente flexível e totalmente flexível. Realizar esse docking totalmente flexível é um pouco difícil, porque existe um alto custo computacional, então a gente optou por usar duas ferramentas de docking totalmente rígido e uma ferramenta de docking parcialmente flexível. A primeira ferramenta é o RADOX Server, então ele gera primeiro um grande número de modelos com a proteína em um modelo reduzido, transformando a cadeia lateral em um único ponto de massa, e depois da filtragem desses modelos, ele permite maior flexibilidade da cadeia lateral, dos resíduos. A gente usou o Clus Pro também, que é uma ferramenta de docking rígido, e ele se baseia na metodologia de cluster, partindo do princípio de que, num processo de geração de modelos a exaustão, o complexo mais próximo do nativo, ele seria representado o maior número de vezes, então na escolha dos melhores complexos, se leva em consideração o tamanho do cluster onde eles estão localizados. e o Z-Docking, que também é um docking rígido, e a escolha de melhor modelo é baseada em critérios de complementaridade de forma, energia eletrostática e dissolvatação. A gente usou, após docar para as três ferramentas, o PROD, que é uma ferramenta que prevê a afinidade de ligação dos complexos, com base nos contatos, a gente usou ele para tornar os complexos obtidos, os scores, na verdade, os complexos obtidos pelas três ferramentas comparáveis, porque a gente queria calcular a correlação. Na tentativa de calcular a correlação, a gente tem no primeiro gráfico representado as proteínas secretadas, e no segundo as proteínas housekeeping, a gente observa que não obtivemos correlação, os valores de R2 são bem baixos, e os elementos se mostram bem dispersos. Então, após verificar que a gente não tinha correlação para as três ferramentas, a gente optou por usar uma metodologia de votação, então a gente ranqueou os 100 melhores complexos, primeiro com os scores internos das três ferramentas, e depois utilizando o score do PROD, e as proteínas selecionadas foram aquelas que estavam no top 100 dos seis grupos. A gente obteve, nessa fase, seis proteínas housekeeping e cinco proteínas secretadas. Após isso, a gente submeteu as proteínas, os complexos, ao VTR, que é uma ferramenta desenvolvida no LBS, para identificação e casamento de contatos atômicos, e os três complexos foram submetidos. Na tabela superior, a gente tem parte da tabela que foi gerada, com o número de contatos. A gente observou que alguns complexos fazem um grande número de contatos, mas também um grande número de contatos repulsivo, que não era favorável para ligação. E aí a gente utilizou essa tabela em abaixo, que é baseada na tabela do Blue Star Sting, que é um software da Embrapa, para poder calcular a energia e penalizar o número de contatos repulsivos. Então, essa tabela de seleção final, então eu tenho o valor de energia, que eu cedei anteriormente, e a gente tirou a média desse valor, a gente verificou quantos resíduos que faziam parte do sítio de ligação da proteína analisada com a TNF-alpha, que também faziam parte do sítio de TNFR2, que é um dos receptores, e tirou a média desses valores, e a gente avaliou também o número de resíduos, o número de resíduos que faziam contato com o TNF-alpha na superfície da proteína avaliada, há menos de cinco anos, porque a gente queria uma proteína que tivesse uma área de ligação maior. A gente tirou a média dessas três métricas, e ranqueamos esses valores, e a gente selecionou as cinco melhores proteínas. Eu vou mostrar duas das cinco. Então, a proteína 1 foi obtida o complexo do Clus Pro, ela é uma proteína putativa encontrada no grupo das secretadas, possui 171 aminoácidos e faz 89 contatos atômicos, apenas um repulsivo, então na estrutura ela tem duas alfa-hélices menores na parte de baixo, uma na parte de cima em três folhas beta, e ela tem essa região central que é formada mais por lupins. Então, aqui no videozinho eu tenho o docking, a visualização do docking, então, nas três cores, verde, roxo e azul, claro, a gente tem a TNF-alpha, a KDA em verde, KDAB em azul, e KDAB em roxo, e a proteína do KDAB representada em laranja, a proteína do coente, a KDAB e a KDAB C. Na figurinha aqui em cima, eu tenho a interface de ligação da TNF, então, em vermelho, os resíduos em que a proteína se liga, a proteína não se liga, e em amarelo, os resíduos em que a proteína não se liga, mas que também são o sítio do TNFR2. A gente vê que tem resíduos de ligação tanto na parte superior, quanto na parte inferior da interface, e aqui a gente tem a interface de ligação da proteína 1, e a gente observa que os resíduos de ligação se concentram mais na parte inferior da proteína. A proteína 2 foi obtida pelo ZEDOC, ela é considerada pelos autores do artigo uma proteína de ligação de estamina putativa, caracterizada como lipocalina, ou seja, uma proteína que transporta pequenas moléculas, e é encontrada no grupo de proteínas secretadas, ela possui 311 aminoácidos, faz 61 contatos, apenas um contato repulsivo, e na estrutura ela tem duas alfa-hélices menores, na parte inferior, duas maiores, e ela tem essa estrutura, que é conhecida como barril de folhas beta, que é característica de proteínas lipocalinas. Então, no DOC, na visualização, novamente ela docou entre a cadeia A com a cadeia C, observando aqui a figurinha em cima, a gente vê que diferente da proteína anterior, a região de ligação dela é só na parte superior do trimmer, e os contatos em comum com o TNFR2 são mais na cadeia A. Na parte inferior, a gente vê que, na interface da proteína, os resíduos que se ligavam à TNF são os localizados na região central, lá entre as duas alfa-hélices maiores. Então, a gente obteve 5 proteínas candidatas, com chances promissoras de interação com o TNF, a gente pretende comparar os locais de ligação das proteínas selecionadas com o receptor TNFR1. A gente pretende testar esses alvos em bancada, em colaboração com o professor Carlo, e ao final desse trabalho, a gente pretende cooperar para a identificação de, pelo menos, uma proteína de interação com o TNF1, com o TNF1 na saliva de episódios escapulados. Agradecimento ao meu laboratório, a LBS, a CAPS, a agência de fomento, a aba informática, a professora Raquel, o professor Carlo, os meus colegas de mestrado. E é isso, muito obrigada pela atenção. Graças, muito bem. Legal, legal. Olha, eu queria saber uma coisa, a superfície de contato que você mostrou ali, fala, resíduos de ligação com esse, com aquele, eu queria saber como é que eles são do ponto de vista eletrostático, de polaridade, né? Porque, pensa bem, se aquela superfície for muito polar, a única maneira de você encostar uma outra nela seria por ponta salina, né? Para poder cancelar, porque o seio vai ficar afastando água, né? E se for regiões muito apolares, por que não grudou outra coisa? Às vezes, quando a proteína não tem como lidar com isso, ela usa um chaperone, né? Ou então, às vezes, ela muda de conformação. Então, são duas perguntas. Se você tem como caracterizar a polaridade daquela superfície, que eu achei bonito, você caracterizou a interface de conexão, e explicar quando uma gruda, como é que a água sai, né? Entendeu? Essas coisas. E também, falar para nós se elas seriam, se você teria uma modificação, né? Se você precisaria de uma dinâmica molecular para fazer o encaixe melhor ou pior, né? Você fez um docking rígido ali, né? Essas duas coisas que eu queria saber de você. Eu acredito que a superfície seja mais apolar, tanto que a maioria dos contatos são mais hidrofóbicos. E a gente tem o cristal, né? Dela, docada com o receptor TNFR2, e assim, faz no alinhamento, não se vê mudança conformacional. Eu não sei se ligando a proteína da saliva do carrapato teria, mas com o receptor, ela não faz mudança conformacional. Não, mas aí é porque... É, bom, beleza. É o que tem documentado. Ela está ligada desse jeito, mas a gente não sabe se o cristal, com ela não ligada, se ele se movimentaria ou não, né? A gente tem espaço para dar uma olhadinha. Mas, beleza. Agora, é interessante isso, né? Porque se ela é apolar, ela devia estar grudada numa chaperona, né? Que são aquelas proteínas que encarregam uma para a outra, né? Mas, enfim, isso é sempre uma discussão que me interessou, né? Se uma proteína vai encostar na outra, né? O que acontece com a água nesse momento? E se elas são muito apolares, como é que essa parte apolar está tão exposta, né? Por isso que eu fico pensando, será que precisa de dinâmica para entender o que acontece? É, seria interessante fazer dinâmica, realmente. É, por causa dessa questão, como é que esse monte de apolar está para fora? Às vezes, às vezes eles não estão, só na hora que ele vai ligar, né? Não sei, entendeu o que estou falando? Se fizer uma dinâmica, ela relaxar, talvez os apolares entrem. Está nessa questão filosófica, né? Se for muito polar, como é que encosta uma na outra? E se for muito apolar, por que não tem ninguém encostado, né? Lucas, o que você acha dessa pergunta? O que é mais curioso é... Ficou a parte experimental, né? Ela falou que ia fazer os testes na bancada. Você que vai fazer mesmo? Não, o professor Carlos, que é o meu corentador. Acredito que não dá tempo de fazer no mestrado. É, entendi. Aí vocês vão usar que técnicas para estudar? A gente ainda não discutiu, mas eu acredito que provavelmente deve expressar essas proteínas. E aí, eu não sei realmente dizer. Perdão, mas eu não sei qual a técnica que ele utiliza para identificar qual... Eu tenho uma pergunta baseada nesse negócio de expressar. Se você fosse falar assim para ele, escuta, já que você vai comprar o gene, porque hoje em dia se compra o gene pronto, né? Se você vai comprar o gene para expressar essa proteína aqui, e tal, tarará, por que você não compra uma onde a gente troca esse resíduo por alanina? Se você pudesse trocar um resíduo daquele contato por alanina, você saberia qual? Só para provar que ela é importante e tal. Entendeu? Pergunta. Qual o resíduo da ligação, você fala? É, aqueles resíduos que você pintou de amarelo, vermelho, para você já botar lá na frente essa pergunta. Quem que é importante? Porque ele pode comprar um gene com um aminoácido daqueles trocados por alanina, se você quiser. Você teria essa curiosidade? Sim. Quer dizer, não agora de bate-pronto, mas se você pensar e achar, falar assim, olha, Dedo Miguel, vamos fazer o selvagem, vamos fazer esse cara aqui, trocando esse cara por alanina, sei lá, entendeu? Para ver a importância dos resíduos que você está hipotetizando como importantes e tal. Só uma ideia, você que tem que desenvolver essa pergunta. Muito legal. Bom, é... A gente está aqui para isso, né? Seminário para o cara vir aqui e ganhar umas ideias. Fala aí, Rafael. Eu vou pegar carona aqui na discussão do Miguel. Parabéns, Luana, achei bem interessante. Acho que você está no caminho aí, né? Discutindo quais são os tipos de contatos que são feitos. Você começou a fazer uma comparação com uma proteína que... Dos resíduos que interagem com uma proteína já conhecida. Mas, assim, que se liga ao TNF-alpha, né? Mas eu acho que agora seria muito importante você fazer esse refinamento que o Miguel começou a discutir. Então, assim, para os complexos já conhecidos de TNF-alpha, eu vi que você falou que tem regiões diferentes de interação, né? Que tem mais uma proteína que é conhecida. Em relação com os anticorpos, os sítios são bem diferentes. Pois é. Então, você tem os sítios dos anticorpos e tem... Você mencionou algumas proteínas, né? Alguns ligantes já conhecidos de TNF-alpha. E, assim, eu fiquei me perguntando quanto que já foi estudada essa interação. Se tem resíduos para os quais você devia prestar uma atenção maior porque, até o momento, as análises que você apresentou foram, assim, digamos, bem gerais, de ver o total de interações, né? O número de interações de cada tipo. Mas eu acho que, para você realmente convencer que essas proteínas são potenciais ligantes, seria interessante se aprofundar um pouquinho mais e explorar mais essas análises, analisar com mais atenção às superfícies de interação, ver se tem essas informações na literatura sobre resíduos-chave. Eu acho que a gente ganha, assim, essas análises mais gerais. A gente faz no primeiro momento, né? Para ir filtrando, mas quando a gente chega em poucas proteínas candidatas, é importante a gente ter esse olhar mais ali para o detalhe atômico e examinar esses complexos e ver se realmente está convincente essa superfície de interação, sabe? Se a complementaridade espacial está boa, se tem átomos e resíduos que não estão com os contatos deles satisfeitos. Então, o exemplo que o Miguel comentou ali, se você tem resíduo carregado de uma proteína que está próximo de uma região muito hidrofóbica da outra, isso é um mau sinal, sabe? Então, assim, eu acho que seria interessante você ter esse olhar agora, sabe? Mesmo porque, imagino, você ainda precisa de algum refinamento e de alguma priorização antes de ir para a bancada. Sim. Sim, a gente vai olhar, então, essas recomendações que vocês passaram. Muito obrigada. E uma dúvida que eu fiquei também, lê no seu relatório, tá? Eu me perdi um pouco quando você falou, você falou lá da sua abordagem, né? De seleção por consenso. Então, você só selecionou as proteínas que estavam no top 100 de acordo com os seis rankings que você tinha, né? Isso. E aí selecionou 11 proteínas. E no final você menciona que cinco proteínas foram mais promissoras. E eu me perdi, assim, de como que você filtrou essas outras seis. A gente filtrou utilizando o critério lá com a tabelinha de energia, porque tinham complexos que tinham muitos contatos, mas muitos contatos repulsivos. Ok. A gente considerou o número de ligações que a proteína fazia, o número de resíduos, na verdade, que a proteína se ligava à TNF, que faziam parte do sítio do receptor TNFR2. E considerou também o número de resíduos na interface da proteína que fazia ligação com a TNF-alpha há menos de cinco ânistrons. Tá. Ok. Obrigada. Eu que agradeço. Muito bem. Muito obrigado aos três. Simpósito do mestrado aqui. Bacana. E é legal para a galera ver. É uma época bacana. Vocês já estão falando ali entre o final do terceiro período e começo do quarto período. Você está onde? Você já está no quarto período? Cadê a moça? Eu? É. Que período que você está no quarto, né? Beleza. A gente defenderia em fevereiro. Beleza. É porque a gente estava devendo. A gente não consegue acelerar, mas estamos tentando puxar para o final do terceiro ao invés de no início do quarto. Mas beleza. Então, agora, o que vai acontecer? Muito obrigado a vocês, a audiência, né? Tiago, pode parar de gravar essa sala, né, Tiago? E aí, a gente vai só fazer uma entrevistazinha um por um, na ordem que apresentou, né? Então, fica aí nessa sala mesmo, esperando a gente, que o Tiago fica indo e voltando e orientando tudo aí para vocês, tá? Neste momento...